Então, boa noite a todas e a todos que chegam à nossa sala. Sejam bem-vindos à festa do livro, da leitura e da literatura. Eu sou Maria Mortati, escritora e professora titular na Universidade Estadual Paulista Unesp e membro da diretoria da UBE, União Brasileira de Escritores. Coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro, do grupo editorial Escortesi, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Faz parte do seu DNA publicar livros, promover concursos literários, realizar recitais e leituras de textos, participar de feiras e bienais do livro, organizar antologias literárias de novos autores, promover palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalhar pela formação de bibliotecas e fomentar o hábito da leitura. Dando sequência às mesas de debates que se realizam até o dia 11 de dezembro deste ano, teremos hoje a sexta mesa, a mesa Políticas Públicas para a Educação no Brasil. Diante dos desafios da metamorfose da escola e do contexto da pandemia, é preciso encontrar soluções não só efetivas, como também criativas, para estreitar laços e romper barreiras, tendo sempre como principal objetivo garantir a educação como um bem de todos e possibilitar que seja parte de cada questão de nós, construída coletivamente dia a dia. A mesa, então, terá como enfoque a temática Políticas Públicas, Desafios e Dilemas num Contexto Pandêmico, com o propósito de promover reflexão sobre novas formas de trabalho que conduzam a uma aprendizagem significativa diante das necessidades educacionais do século XXI. A mediadora, Fernanda Colli, é pedagoga, psicopedagoga, arte-educadora e escritora. É membro da Comissão Internacional do Folclore e OV, Comissão Sessão Brasil, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Araçatuba, São Paulo, membro da Associação Paulista de Psicopedagogia, orientadora da Comissão Infanto-Juvenil. Foi professora e coordenadora de cursinho preparatório para concursos para professores e participou de projetos do grupo experimental da Academia Araçatubense de Letras. O debatedor, Gabriel Correia, é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. É graduado e mestre em Economia pela Universidade de São Paulo e cursa atualmente o doutorado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou com consultoria na Bayland Company e foi consultor temporário na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A debatedora, Maria Tereza Pascoal de Moraes, é professora, tendo atuado de 2000 a 2012 em sala de aula e também é advogada. Foi secretária Municipal de Educação de Ourinhos, São Paulo, de 2013 até março de 2016. É pós-graduada em Gestão Pública pela CLP Harvard Estados Unidos e é líder RAPS, Rede de Ação Pública pela Sustentabilidade. Tem ainda formação como intérprete de Libras, Língua Brasileira dos Sinais e atualmente é secretária da Universidade Municipal de Educação de Londrina, Paraná. Bem, após a fala dos nossos ilustres convidados de hoje, será aberto o espaço para as perguntas e comentários do público. Sejam aqueles anotados por escrito no chat durante a apresentação, seja por meio de inscrição para fazer o comentário oral e recordo que cada comentário oral pode ter no máximo um minuto de duração e cada debatedor terá até três minutos para poder comentar ou responder as questões apresentadas. Ao final da mesa, das exposições e comentários, vai ser sorteada, então, a caneca comemorativa do evento. E eu peço à pessoa sorteada que deixe seu endereço anotado no chat. Como vocês podem ver, a bela caneca que está sendo exposta aqui, que será sorteada ao final. E após o sorteio e a anotação do sorteado no chat, nós vamos para as considerações finais dos participantes para encerrarmos a atividade. Eu recordo que os vídeos com gravação desta e das demais mesas estarão disponíveis no canal YouTube, TV Livro Escortesi. Já estão lá os vídeos das mesas 1, 2 e 3. Convido todos a assistirem, estão lindíssimos, assim como foram as mesas quando realizadas. Em breve também desta mesa estará lá disponível. Agradeço em meu nome e também em nome do Grupo Editorial Escortesi. Agradeço aos convidados desta noite por estarem aqui conosco e pelas contribuições para o debate. E agradeço a todos que participam conosco desta festa e alguns que já vêm participando há alguns dias e para os quais teremos depois, não é, João? Um sorteio entre aqueles mais assíduos. Então, continuem participando que serão sempre bem-vindos, como são bem-vindos os novos. Convido também a participarem das demais mesas que se realizam daqui em diante até o dia 12 de dezembro. Bem, então, a festa continua. Bom trabalho e boas reflexões a todos vocês. Com a palavra, a mediadora Fernanda Colli. Obrigada, Maria. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui mediando esta mesa que com certeza nos deixará grandes lições e reflexões. O fato é que nós estamos num momento bem certo, né? Então, portões fechados, alunos distantes da sala de aula. Esse cenário, com milhares de escolas fechadas em diversos países, não se repetia desde a Segunda Guerra Mundial, evidenciando novamente todos eles o que devemos ter com o ensino que, desta vez, foi escancarado pela relação indireta entre educação e o coronavírus. Participando dessa reflexão, nossa mesa de debates abordará a temática, como a professora Maria Mortati disse, sobre as políticas públicas, desafios e dilemas num contexto pandêmico. Antes de iniciarmos os questionamentos desse debate, gostaria que os debatedores fizessem uma breve explanação de suas experiências e enfrentamentos com esse novo normal. Eu gostaria de ouvi-los, então. Posso começar, então, Maria Tereza? Faço uma explanação desse novo normal que estamos vivendo, principalmente no quesito educação. Boa noite. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Quero muito agradecer o convite. Participar dessa festa é muito importante e nos dá esperança. Esperança de que tem muita gente debatendo o país, tem muita gente fazendo a diferença. Os maiores desafios, os maiores, acho que da minha carreira, né? Porque eu sempre digo assim, primeiro que eu nunca quis, quando você é pequena, ninguém pergunta o que você vai fazer quando crescer, ninguém fala secretária de educação, né? Pessoa fala atriz, modelo, advogada, escritora, menos secretária de educação. Então, já é uma coisa que você não está preparada na vida. E secretária de educação, em tempos de pandemia, piorou. Nem nos melhores ou piores sonhos isso foi possível. Ninguém imaginava. Mas uma coisa que me chama muita atenção e tem ocupado muito meu tempo, minha agenda, desde que a pandemia estourou, é a desigualdade. Nós temos 45 mil alunos. Então, só para contextualizar, eu sou secretária de educação de Londrina. Nós temos 45 mil alunos de seis meses de vida, porque nós atendemos a educação infantil, até 11 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, quando eles saem para o sexto ano, que é a rede estadual aqui no Paraná. E a gente, os nossos alunos, eu sempre digo assim, se tem, não são todos os alunos da rede pública que passam fome, mas se tem alguém que passa fome, este aluno é aluno da rede pública. Então, logo que as escolas fecharam, em 17 de março, a grande questão foi como é que nós vamos garantir a segurança alimentar desses alunos. E eu passei ali uns 15 dias resolvendo isso e até hoje fazer a entrega desse kit e demanda muito trabalho da minha equipe e tudo mais. Porque a desigualdade saltou aos nossos olhos logo que a pandemia veio. E aí a gente pensava, me lembro que em 2009, quando nós tivemos a suspensão e razão da H1N1, nós ficamos 15 dias só. E eu imaginava isso, que a gente vai ficar um pouco aí, uns 15 dias, 30 no máximo, depois a gente repõe nas férias, vai dar tudo certo, vamos lá. E aí, por mais que a gente tenha tentado preparar e planejar alguma ação, nós nunca imaginamos que fosse tanto tempo. Então, nós temos oito meses de escolas fechadas. Nunca isso aconteceu, desde que eu me entendo por gente, desde que eu estudava, o máximo que acontecia era um dia suspender a aula porque choveu demais e inundou a escola. E aí você começa a perceber que as crianças têm que trazer todo mundo, têm que conversar com todo mundo. As famílias não têm internet, são dois, três filhos, às vezes um filho só, mas que usa o celular da mãe, a mãe tem que sair para trabalhar, ou não tem um adulto que seja alfabetizado para ficar com essa criança, para poder ajudar nas tarefas. Enfim, todos esses contextos foram, são os que mais demandam. Por isso que eu digo que a desigualdade foi um maior desafio da pandemia, como é que a gente garante segurança alimentar, segurança física para as nossas crianças. É neste momento que a gente está totalmente sem escola. A escola é um grande forte. Eu falo que daqui a alguns cem anos, mais ou menos, os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vão passar em frente às escolas, e vão dizer assim, ah, que a fortaleza que os nossos ancestrais buscavam ajuda quando teve o coronavírus, porque a escola é isso. Aqui em Londrina tem sido uma fortaleza. É lá que as pessoas buscam alimento, é lá que as pessoas buscam ajuda, é onde as pessoas votam, onde as pessoas tomam vacina. Então, a escola é um lugar extraordinário. E isso ficou mais evidente ainda durante esse período de pandemia. E nós temos o grande desafio de deixar todo mundo, de fazer com que esses 45 mil alunos possam ter acesso a essa informação, a essa educação. Não é fácil. Nós temos uma diversidade imensa de lares de famílias, de gente que não tem computador, de gente que não estava preparada, não tinha celular, enfim, tudo isso. E nós aqui em Londrina estamos conseguindo manter todo mundo no radar. Eu sempre digo, os nossos 45 mil alunos estão, nós estamos de olho neles. A gente, logo no começo, a partir de 15 de abril, a gente começou um trabalho com atividades remotas. A gente mandava para os alunos que tinham conexão, para os alunos que não tinham conexão, a gente imprimia e as famílias iam buscar. Os alunos que não iam buscar, quer dizer, não tinha conexão, não conseguia buscar o material impresso, a gente ia na casa entregar. Tanto o material quanto a alimentação. E aí a gente fez mais de 15 mil visitas nesses oito meses. Nós visitamos 15 mil vezes a casa dos nossos alunos que mais precisam. Então, a gente vai, busca, vai atrás no mês de agosto, quando a gente, a curva começou de fato a subir aqui em Londrina, quando a gente achava que o segundo semestre talvez pudesse voltar com a escola funcionando, mas não foi possível. Agosto foi mais crítico, agosto e setembro. E aí a gente também desenvolveu uma estratégia aqui em Londrina, que é de consulta pedagógica, que eu falo que é igual a consulta médica. A gente liga para as famílias que estão fora do radar e fala, olha, tem uma consulta pedagógica, você tem que vir, trazer seu filho, porque a gente quer saber como é que ele está e por que ele não está fazendo a lição. E se ele não está fazendo a lição, porque não tem um adulto alfabetizado, porque não tem internet, porque o que não tem? Nós vamos resolver isso. E nós estamos, então, desde setembro, trabalhando com essa estratégia de consulta pedagógica, que é o atendimento dessas crianças. Na primeira semana de consulta pedagógica, nós tivemos uma explosão de casos de denúncia. Crianças que chegaram na escola para contar que o tio foi preso, porque estava abusando, porque de denunciar, as famílias pedem ajuda na escola. Isso foi muito importante, foi um trabalho muito reconhecido pelo Ministério Público, pelo Ministério Público da Infância e da Saúde. Enfim, nós temos todos esses indicadores aqui, mas essa é a grande diferença, eu acho, que Londrina, eu sei que muitas cidades estão fazendo, o Gabriel vai falar bastante sobre isso, mas a grande diferença aqui em Londrina é que todo mundo, a gente quer notícia de todo mundo, de todas essas crianças. A gente quer saber se elas estão fazendo atividade, se elas estão conseguindo desenvolver, e nós temos os nossos crianças do primeiro ano, que é a fase de alfabetização, né, Fernanda? Imagina, essas crianças, a maioria delas, se elas estivessem em aula presencial, todas estariam lendo e escrevendo. E agora a gente tem um grupo que não está lendo e escrevendo, mas eu também ouvi esses dias um relato de um pai que disse assim, nunca imaginei na vida que eu fosse alfabetizar meu filho, e vocês me deram todos os instrumentos e eu consegui fazer isso em casa. Então, assim, tem histórias lindas, tem histórias de reinvenção, tem histórias de famílias que se aproximaram, mas com muito afeto, assim. Acho que a educação, enquanto política pública, ela é essencial, ok, mas ela é essencial se ela for humana, se ela conseguir tocar nas pessoas, se ela conseguir enxergar essas diferenças que existem, se as pessoas estão na maior discussão do mundo, por exemplo, agora, se vai reprovar aluno ou não. Aqui em Londrina, o Conselho Municipal de Educação já definiu com o nosso apoio que não vamos reprovar aluno em Londrina na rede municipal. Por quê? Em 2019, nós temos 45 mil alunos, em 2019, a gente tinha 800 alunos que sumiam, assim. Faltavam demais, precisavam ir atrás, sumiam da escola, se evadiam da escola. Esse ano, se a gente fosse levar ao pé da letra, nós teríamos 4.500 alunos. E esse saldo de 800 para 1.500, Maria Tereza, o que explica? Explica a pandemia, explica a falta de aula presencial, explica as famílias que não têm conexão, isso é culpa da criança. Então, assim, a política pública da educação vai ter que dar conta disso nos próximos anos. E nós estamos trabalhando com reorganização de currículo, com formação de professores, pensando e estruturando a atividade remota de forma mais organizada, porque, por enquanto, a gente está no grupo de WhatsApp, na maioria das escolas. Então, nós estamos traçando todos esses planos, porque o Estado, o município, é que tem que dar conta dessa defasagem. E eu sempre digo assim, se a gente não fizer alguma coisa, se o Estado não se esforçar, se as redes não se esforçarem, daqui a uns anos, a gente vai dizer assim, ah, o fulano não passou no vestibular, ah, não passou no vestibular porque ele é daquela época do coronavírus. Ah, o fulano não conseguiu emprego, ah, mas é porque ele é daquela época do coronavírus. Se a educação não se levantar e não fizer a sua parte, se as redes públicas brasileiras, as redes privadas também, que estão sofrendo imensamente com isso, se a gente não entender que nós vamos ter que trabalhar muito para recuperar esse tempo, nós não vamos conseguir avançar. Fernanda, eu não sei como está o meu tempo, eu começo a falar, gente. Eu sou intérprete de língua. Maria Tereza, calma que ainda tem o questionário, as perguntas, calma, calma, está tudo certo. É importante as palavras da Maria Tereza, que ela fala, é bem pertinente que ela fala desse escancaramento das desigualdades, e o quanto a escola é importante para detectar essas desigualdades na sociedade. Então, Gabriel, eu gostaria que você falasse um pouquinho, cada um na sua realidade, e você então explanasse, você como gestor, como você enxerga tudo isso. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Maria Tereza. Todo mundo que está aqui, é um prazer agradecer o convite, agradecer ao João, a editora, pelo convite por estar aqui. Bom, é um pouco mais fácil falar depois da Maria Tereza, que já explanou os principais desafios de quem está vivendo isso na prática, como secretária municipal de educação, que é um trabalho, tem gente que diria que é ingrato, mas pelo contrário, eu acho que é uma super oportunidade, de um super desafio de estar ali lidando com os principais problemas do país hoje. Bom, eu sou o Gabriel, como fui apresentado, eu trabalho no Todos pela Educação, que é uma ONG, é uma organização do terceiro setor, que trabalha com política pública educacional. Então, a nossa grande missão é ajudar a impulsionar a qualidade da educação básica brasileira, e a gente faz isso fazendo estudos, fazendo análises, para apresentar propostas para os governos. Então, ajudar Marias Terezas, secretários de educação estadual, municipal, governo federal, congresso e assim por diante. Então, é dessa perspectiva que eu falo. E aí, falando, pegando aqui o gancho com que a Fernanda, deixa eu só controlar meu tempo, com que a Fernanda colocou, um pouco todo mundo já sabe, mas a pandemia foi uma hecatombe em todo o mundo, no Brasil também, e no setor educacional foi algo que eu caracterizo como o maior desafio já visto no setor educacional brasileiro. Então, ninguém previu chegando, primeira semana de março, ninguém imaginaria que no fim de março estariam todas as escolas do país, que só dando uma magnitude em números, são quase 50 milhões de alunos, estarem em suas casas com todas as escolas fechadas. E por que isso é um hecatombe? Quais são os principais prejuízos que o fechamento de escolas trouxe? E eu não estou falando, e acredito e defendemos isso, que o fechamento de escolas foi necessário. Só que a gente tem que refletir também quais os prejuízos que ele trouxe até para superar e avançar as políticas públicas para superar esses desafios. Então, acho que em primeiro lugar, tem um, sem a menor dúvida, tem um desafio que são aqueles de natureza mais educacional mesmo, que é o assunto de hoje. Então, a gente já sabe, as pesquisas já mostram, as experiências de quem é professor de sala de aula sabe que o ensino remoto, o ensino à distância, especialmente na educação básica, está muito longe de substituir o professor de sala de aula, a interação dos alunos com os professores, a interação dos alunos com seus colegas, aquela vivência do dia de escolar. Isso não é substituído pelo ensino remoto. Ainda assim, a gente vive num país em que há muita pobreza, então o ensino remoto é muito difícil chegar em todo mundo, e precisa chegar de formas diferentes. Então, você tem aquele aluno, às vezes, mesmo na rede pública, que tem o celular próprio, que tem o computador próprio, que tem conectividade com a internet, e você tem aquele aluno que pode até receber um caderno da Secretaria da Educação, mas mora num domicílio que tem um dormitório com oito pessoas e não tem um ambiente domiciliar propício para a educação. Soma-se a isso um número imenso de famílias pouco escolarizadas, ou seja, os pais têm dificuldade de ajudar seus filhos nas tarefas escolares em casa, nas suas casas, isso prejudica muito. Então, tudo isso somado faz com que há uma expectativa quase que certa de que a lacuna de aprendizagem que vai ser criada no ano de 2020 é imensa. Então, vamos ter um prejuízo na aprendizagem dos nossos alunos imenso, e destaco aqui com uma desigualdade muito grande, que já era grande antes da pandemia, vinha crescendo antes da pandemia, e aí veio a pandemia. Então, as expectativas são muito ruins no sentido de prejuízo à aprendizagem e aumento da desigualdade. E aí isso se reforça com os prejuízos que a gente tem também no que a gente chama de fatores extraescolares, ou seja, que não estão relacionados diretamente com o que acontece na escola, mas que a gente sabe que afetam também o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento socioemocional dos alunos. A questão da pobreza, que aumentou a segurança alimentar, Maria Tereza comentou que teve que fazer um monte de ação para garantir a segurança alimentar, garantir que a merenda chegasse nas crianças. Muitas vezes, os domicílios possuem ambientes tóxicos, de estresse tóxico, de violência, às vezes violência sexual, violência doméstica. Então, essa, infelizmente, é a realidade de muita gente, especialmente das classes mais pobres do país. Então, existem esses desafios imensos que foram trazidos com a pandemia. E aí, olhando para as respostas que o poder público deu, isso varia muito de município para município, de estado para estado. Não quero entrar em questão política, mas a verdade é que o Ministério da Educação não cumpriu um papel de coordenação nesse grande desafio que o Brasil viveu e continua vivendo. Então, cada município teve uma resposta. Teve municípios com gestores muito mais bem preparados, Maria Tereza é uma delas, aqui no caso de Londrina, que conseguiu fazer de tudo, arregaçar as mangas para seguir estratégias de ensino remoto e se o aluno não tem internet, a gente vai dar cadernos de exercício e vai oferecer plataforma e vai oferecer ensino na televisão, na rádio e assim por diante. Vamos dar um jeito com a merenda e assim por diante. Outros locais, infelizmente, houve uma quase que completa ausência do poder público, ou seja, os alunos ficaram completamente desamparados e suas famílias também desamparadas, o que só reforça o ponto aqui de um aumento das desigualdades que a gente vê no setor educacional. Então, tudo isso para pintar o cenário, o cenário é muito desafiador. Acho que essa é uma primeira mensagem que pode embasar aqui, eu não vou me estender muito para a gente dar tempo de conversar com... Gabriel, vamos lá. só para aproveitar esse gancho de desigualdade. Vou continuar com você, então, Gabriel. Fala um pouquinho, já que você começou a falar do ponto de vista educacional, como que vocês avaliam esse momento que estamos vivendo? É um momento de renovação? Há necessidade de uma mudança total da nossa educação? É um momento de reflexões? Como que vocês enxergam esse momento do ponto de vista educacional? Olha, acredito que, em primeiro lugar, a gente vive uma situação que vai fazer a gente repensar muitos elementos da educação. É difícil falar em legados quando a crise é tão grande, quando a gente tem 160 mil mortos no país, mas a gente tem algumas oportunidades que se abrem, digamos assim, talvez a crise tenha acelerado tendências que iriam eventualmente acontecer, mas a gente teve que acelerar. Acho que uma delas e a mais óbvia é o uso de tecnologias na educação. E aí, repito, não a tecnologia que vai substituir a professora ou professora em sala de aula, mas que pode apoiar o processo de aprendizagem, apoiar o aluno na sua casa. Claro que a gente precisa não de programinhas pequenas de tecnologia, mas uma política realmente de tecnologia que ajude principalmente os alunos que não têm acesso a isso. Vou destacar só mais dois pontos e passo para você de novo, Fernando. Um outro elemento que é pouco falado, acho que a própria comunicação entre os alunos e famílias com as escolas. Muitas escolas com fechamento, quando houve o fechamento das escolas, lá em março, se deram conta que não tinham sequer o contato dos pais, o contato dos responsáveis. Então, fica muito claro agora que é preciso essa conexão muito maior entre família e escola. A família está participando, queira ou não queira, mais da educação do seu filho. Então, tem esse valor que é muito importante que a gente continue na educação. E aí, um terceiro elemento e fecho aqui, mais subjetivo mesmo, mas é uma valorização da escola e valorização do professor enquanto profissional, do professor e da professora. Por que eu digo isso? Acho que antes havia até um cenário de a escola pública é horrível, é até arrasada, ela aumenta a desigualdade do país. Acho que agora a sociedade brasileira está vendo o quanto que a escola pública é importante, o quanto que as futuras gerações do nosso país dependem da escola pública e o quanto que a educação é fundamental e, principalmente, o quanto da aula é complexo, o quanto ser professor é complexo, o quanto ensinar e o quanto alfabetizar é difícil. Então, a valorização dessa profissão acho que também é um legado, uma oportunidade que essa crise nos traz frente a tantos desafios. Mária Tereza? Bom, esses pontos que o Gabriel trouxe são ótimos. Primeiro, eu preciso falar de todos pela educação que realmente ajuda muito na gestão, todos os documentos que são produzidos, as notas técnicas, enfim, a gente fica, eu vi, estou tentando olhar o chat aqui e tem, sim, falta uma coordenação de uma política nacional, a gente tem uma previsão até de um sistema nacional de educação, mas a gente não tem ainda, a gente tem 5 mil e tantos municípios, 5 mil e tantos sistemas diferentes, fora os 27 dos estados e as coisas são desarticuladas. Então, o que uma criança aprende, a base nacional veio para resolver um pouco disso, o que uma criança aprende numa escola no terceiro ano não é a mesma coisa que a outra criança aprende na outra escola no terceiro ano. Então, a gente está num momento muito importante de avançar com algumas questões nacionais mesmo, de pensar na educação do país inteiro. Com certeza, a tecnologia veio para ficar. Tem sempre uma discussão sobre comprar e adquirir o tablet, que eu falo assim, a gente comentou antes aqui que não se dá mais nem agenda de presente final de ano, o João estava contando, que agora todo mundo quer caneca. Gente, às vezes eu fico pensando assim, por que a gente compra esse monte de caderno e livros se dá para fazer tudo pelo tablet? A gente tinha uma resistência muito grande das pessoas com isso, né? As redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, elas podem, nós podemos ter redes sociais da sala de aula, de aprendizagem dos alunos, então isso veio para ficar, todo mundo percebeu a importância disso, a gente só precisa instrumentalizar o professor e os alunos com essa conexão. Escolhe família, eu vou citar um exemplo da presidente do Conselho Municipal de Educação, ela falou assim, nossa, a gente sempre quis trazer a família para as escolas, de repente com a pandemia a gente levou a escola para dentro das famílias, é isso que aconteceu. Muitas vezes os jornalistas às vezes fazem alguma pergunta assim, para mim, eu me lembro de um que veio me perguntar sobre valorizar a educação, tal, aí eu falei assim, então, mas isso é uma questão brasileira, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, qual o nome da professora da tua filha? A filha tinha cinco anos, na época. Aí ele ficou, eu falei, você não sabe o nome da pessoa que passa cinco horas por dia com a tua filha e vem falar que é o prefeito que não valoriza a educação, você buzina na frente de uma escola, passa sessenta, setenta, oitenta por hora na frente de uma escola e quem não valoriza a educação são os prefeitos, os governadores, enfim, tem uma questão muito importante aí que a gente precisa rever sobre isso, né? E acho que a pandemia trouxe um pouco dessa discussão, essa perspectiva do quanto os professores são importantes, do quanto as escolas fazem a diferença, gente, as nossas crianças aqui, pelo menos, passam quatro horas dentro de uma escola, é um negócio extraordinário, uma escola funciona, os diretores fazem um trabalho sensacional, tem a comida, tem o transporte, que eles conseguem administrar tudo isso, fazer gestão de pessoas, então, vamos, né, acho que isso veio para dizer, olha, precisamos valorizar, porque tem uma parte importante aí, vital para a sociedade que não está sendo valorizada da forma que deveria ser. verdade, Maria Tereza, é, novos desafios, novas reflexões, aproveitando, então, no começo da sua fala, Maria Tereza, quando você abordou o acesso, em relação ao acesso à educação, né, como garantir o acesso à educação e reduzir os impactos dessa mudança, para que atinjam o máximo de crianças e jovens, e quais os desafios que eles possam enfrentar com isso? Bom, garantir o acesso para as crianças ao conteúdo é de forma muito precária, a gente está distribuindo material, livro, caderno, atividade impressa para os que não têm, mas a gente tem alguns desafios, assim, os alunos precisam ter acesso, por exemplo, quando faz uma conferência da sala de aula, o aluno não participa, ele falta, porque ele não pode participar, então, como garantir que ele não seja punido por isso, né, que eu acho que essa é uma questão muito importante, tem aluno aí levando falta, porque não participa de conferência online, mas na verdade ele não participa porque ele não tem acesso, e isso vai causar um grande problema, porque as crianças vão desanimar de ir para a escola e a sociedade vai ter um problema lá na frente, então, o acesso é fundamental, a gente tem a educação infantil, por exemplo, são as creches, que são, que é o maior desafio dos municípios, os prefeitos eleitos, tenho certeza disso, o Brasil ainda está muito longe de agenhar a meta, para vocês terem ideia, o Brasil teria, todos os municípios brasileiros teriam que até 2024, ou seja, o último ano do mandato desse prefeito que acabou de ser eleito, né, dos municípios, eles teriam que oferecer vagas para até 50% das crianças nascidas de 0 a 3 anos, isso varia muito de estado para estado, aqui em Londrina a gente já está perto dos 50%, porque a gente organizou a rede, a gente fez um planejamento muito bacana em 4 anos, de organizar onde tem crianças, onde a cidade está crescendo, onde precisam ser construídas escolas, como garantir o transporte para todo mundo, isso é acesso, porque a gente, no Brasil, a gente já conseguiu nos últimos anos aí, fazer com que as crianças, a partir dos 4 anos, 90 e tantos por cento delas, aqui no Londrina, os de 60% dessas crianças estão na escola, então a gente conseguiu, eu sou muito jovem, mas talvez aqui alguém se lembre que antigamente não eram todos os filhos que iam para a escola, né, hoje são todos, se eu perguntar aqui quais os avós, quem aqui tem avô e vó formado no ensino superior, poucos levantam a mão, pai e mãe formado no ensino superior, poucos levantam a mão, um pouco mais, mas aí, hoje, aqui, todo mundo, mestrado, doutorado, enfim, nós temos uma democratização do acesso à educação muito importante, mas a gente tem que garantir a qualidade, essa é a grande discussão da vida, com a pandemia, isso ficou um pouquinho mais difícil, e aí, como mitigar também esses efeitos, eu tenho muito medo da geração coronavírus, de falar assim, ah, mas ele não conseguiu, porque, como eu disse, ele é da época do coronavírus, então, nós temos um grande desafio de qualidade aí pela frente, a gente consegue o acesso, mas a gente não consegue fazer com que as crianças aprendam o que tem que aprender, o que deve ser aprendido, e o que é investido para que elas aprendam. Gabriel? Sublinhando aqui o que Maria Tereza trouxe. você agora fala. Vocês me ouvem? Ótimo. Bom, então, sublinhando aqui o que Maria Tereza trouxe, acho que tem um grande desafio de acesso que vai ser ampliado no ano que vem, e os próximos prefeitos e prefeitas que foram agora eleitos precisam se atentar a isso, que é um movimento que a gente já começa a perceber de fechamento de escolas particulares de educação infantil. Ou seja, os municípios que já tinham uma dificuldade de oferecer o atendimento a creche para as famílias mais pobres, podem ter uma pressão por demanda de vaga de creche porque tem escolas particulares que, especialmente a educação infantil, que estão fechando na pandemia, já que a educação infantil é uma etapa com muita dificuldade de atividades remotas. A creche de 0 a 3 anos precisa avançar muito no Brasil e tem municípios que conseguem avançar isso organizando a sua fila, priorizando as famílias de classe socioeconômica mais baixa, fazendo convênio com organizações da sociedade civil para ampliar o atendimento. Acho que o caso de Londrina, o caso da cidade de São Paulo são bons exemplos de municípios que estão avançando no atendimento de creche. E aí reforço também a pré-escola que já deveria ter sido universalizada no Brasil, mas ainda não foi e a gente precisa ter um foco muito grande para isso. A primeira infância é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento humano e a educação é parte disso. Então, ter esse olhar para a primeira infância, especialmente nesse momento de pandemia, em que as crianças ficaram desassistidas, suas famílias sentiram, não tem ensino remoto. Então, isso tudo é fundamental e aí se a gente tiver oportunidade de discutir sobre a volta às aulas mais para frente, acho que é importante, porque é uma discussão muitas vezes feita de forma superficial, com posições diferentes. Então, acho que é um tema relevante para a gente debater, porque tem muito a ver com o acesso. Aproveitando, você acha que há necessidade de uma mudança na legislação, das perspectivas educacionais, para que a nossa educação atinja novos desafios, que ela consiga atingir todos os alunos? Você acha que necessita uma mudança na legislação ou não? Olha, acho que o problema da educação brasileira não são leis, então acho que isso é uma primeira mensagem. Temos problemas de gestão, temos problemas de subfinanciamento, temos problemas na formação inicial dos professores, temos diversos problemas, podemos mapear aqui, mas não tem bala de prata, não tem problema único na educação. O que tem, é claro, são legislações que podem avançar. O Congresso Nacional acabou de dar um passo importante aprovando uma lei do novo Fundeb, não vou entrar aqui no detalhe, mas é um mecanismo de financiamento da educação que vai muito mais redistributivo e com ampliação do valor que o governo federal põe no Fundeb. É uma legislação importante, existe uma legislação que a gente chama de Sistema Nacional de Educação, que é organizar qual é a responsabilidade do Estado, dos municípios, alinhar um pouco melhor essa governança. São temas mais detalhados, mas tudo isso para falar, existem legislações que podem melhorar, sim, e precisam continuar melhorando, mas o Brasil tem um arcabouço legal na educação que permite avanços muito grandes. E aí fecho aqui falando, não à toa, temos bons exemplos no Brasil, a educação pública brasileira não é, não tem um cenário de terra arrasada, a gente olha para municípios ou até mesmo para estados em que a gente tem uma qualidade educacional de uma boa qualidade até mesmo a despeito de um nível de pobreza muito às vezes alto. Então temos bons exemplos no Brasil, a gente precisa aprender com esses bons exemplos e se inspirar e levar para todo o território nacional. Isso aí, Maria Tereza? Está nos ouvindo, Maria Tereza? Espera aqui. Saiu? Sobre a legislação que a gente tem, sim, como, muito, muita, legislação já, porque a gente tem um momento, eu, Maria Tereza, eu acredito que o áudio está cortando, será que ela está ouvindo? Desculpe, eu proponho, veja, Rodrigo, por gentileza, está cortando todos? Isso, por gentileza, tire o volume, nós vamos conversar aqui com a Maria Tereza no privado. Fernanda, você pode dar continuidade com o Gabriel aqui? Ok. Gabriel, eu acho que a Maria Tereza está ouvindo, que Deus liga, eu não estou ouvindo, que está melhor. É que isso é um delay da conexão dela. eu já estou tentando mutar ela, mas o áudio que estava vindo voltou, entendeu? Continua. Ok, vamos lá então. Voltou. Deu certo? Ela está, Fernanda, Fernanda, ela está sem áudio, esse é o delay da fala dela, então você pode dar continuidade, daqui a pouco acaba o dela, e fica só os de vocês, viu como a gente aprende. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, Maria. Muito obrigada. Vamos lá então, já que falamos em legislação, vamos falar agora do ensino superior, Gabriel. como você acha que a pandemia vai impactar o ensino superior? Falamos em creches, ensino fundamental, ensino médio, e o ensino superior? O que você acha que vai impactar e já está impactando, na verdade? Sem dúvida nenhuma, há impactos muito fortes também no ensino superior, especialmente no que diz respeito à aprendizagem dos alunos. É bem verdade que os alunos do ensino superior já têm uma maturidade mais elevada e por vezes melhores condições, já que o ensino superior ainda é algo da elite do país, a gente sabe que isso vai melhorando, a gente já tem pessoas de baixa renda chegando, mas na média o nível socioeconômico de um aluno do ensino superior ainda é muito mais elevado do que de toda a educação básica. Então, os alunos têm mais condições no geral de terem acesso à tecnologia e ao ensino remoto. Então, haverá um impacto sem a menor dúvida, porém, o impacto talvez mais reduzido do que o impacto na educação básica. E aí, só para fechar, no ensino superior que afeta a educação básica é a formação dos professores. A formação dos professores que é uma profissão cuja essência é prática, você precisa praticar durante o seu curso para você aprender, para você ver um aluno aprendendo, para você saber como lidar com uma sala de aula, isso vem sendo muito prejudicado. Então, é importante para esses alunos que estão cursando cursos de pedagogia e de licenciatura nesse momento, ao termos condições de fazer um retorno presencial de forma segura, que essa visão da prática, de ir para uma sala de aula para aprender junto é muito importante. Então, essas são minhas mensagens sobre o ensino superior. O fato é, então, Gabriel, que desde o nosso ensino fundamental até o ensino superior, o ensino remoto é a alternativa que encontramos para não nos desconectarmos totalmente da educação, mesmo que não atinja todo o nosso público. Você acha, visto isso, que há uma necessidade necessidade de uma reformulação dos materiais oferecidos pelas escolas a partir deste momento e o ensino remoto, você acredita que vai ser uma forma permanente a partir de agora e será utilizado constantemente pela nossa educação, pelo nosso sistema educacional? Ótimo. Então, acho que a professora Maria Tereza voltou. Eu vou dar essa resposta e a gente pode para ela a oportunidade de falar também. Eu acho que você vai falar um pouquinho, Gabriel? Deixa eu só confirmar. Maria Tereza, você conseguiu ouvir a pergunta? Gente, eu ouvi tudo. Você só que não estava me ouvindo. Ah, ok. Então, por favor, Gabriel, desculpa. então posso... Fala sobre... Peraí que eu vou falar. Ah, tá bom. A gente... Vou... Gente, deixa eu... falar sobre a lei ainda. a gente tem... A gente tem... A gente tem... A gente tem um plano nacional de educação... Então... É... É... Tereza, disse que o áudio continua ruim. Não estou ouvindo, né? Se estão ouvindo. Então, ela já está sem áudio novamente, o Rodrigo já tirou, mas continua o delay. Então, vamos... Eu estou em contato com ela aqui por outro meio, que ela vai verificar outra forma de conexão. Então, vocês podem ficar à vontade que está lindo. Eu estou aqui acompanhando, viu, Gabriel? Ouvindo aqui atentamente, porque para fazer síntese, como vocês sabem, precisa conhecer muito, né? Então, pouco tempo. Então, fiquem à vontade, abrilhantando e nos brindando com essas informações, que eu vou entrar em contato com ela aqui, por gentileza. Ok. Obrigada, Maria. Então, por favor, Gabriel, pode falar. Você repete para mim, por favor, Fernanda. Da necessidade, né? Que nós falamos em, ensino remoto. Então, você acredita que, a partir de agora, há uma necessidade de uma reformulação dos materiais oferecidos pela escola? E se você acredita que o ensino remoto vai ser uma forma permanente da educação? Ok. Vamos lá. Duas perguntas, né? Uma é, sem a menor sombra de dúvidas, os materiais, nesse momento, precisam ser adaptados ao contexto que a gente vive. Então, não significa pegar o que a gente tinha, e tratar os materiais que a gente usaria normalmente no ensino presencial e mandar para a casa dos alunos, né? Isso é o que Londrina, isso é o que São Paulo, isso é o que diversos outros municípios do Brasil estão fazendo. Materiais específicos para serem mandados para a casa dos alunos, até porque a gente sabe que o uso dos materiais pelos alunos não vai ser mediado por uma professora ou por um professor. vai ser ou o aluno vai ter que estudar sozinho ou com a ajuda de algum familiar. Então, o material precisa ser diferente, né? Eu acho que essa é uma primeira mensagem importante. Não à toa, várias secretarias de educação estão fazendo materiais próprios para isso. O segundo ponto, e essa é a sua segunda pergunta, Fernanda, eu acho que o ensino remoto, se ele veio para ficar permanentemente, não substituindo o ensino presencial. Eu acho que o que vem de aprendizado e o que vai ficar muito na educação é vamos voltar eventualmente ao ensino presencial, só que a gente vai continuar usando estratégias de ensino remoto em que o aluno estuda em casa, estuda em outros ambientes, né? Eu acho que esse uso também vai ser muito desigual, dependendo da classe social do aluno. Então, acho que vamos adotar mais estratégias de ensino remoto, mas isso não vai substituir, e nem pode substituir o ensino presencial. O João comentou aí no grupo, exatamente isso, é o ensino híbrido, né? Em que o aluno tem o contexto presencial na escola, ele é muito importante, mas ele usa parte de educação à distância na sua casa também. De novo, sem substituir o papel da professora e do professor. Então, seria o ensino híbrido, né? Esse novo normal, então, seria caracterizado por isso, esse ensino híbrido? Acho que tem duas coisas aqui, Fernanda, que não podemos confundir. Uma coisa é o ensino híbrido enquanto a pandemia não terminou, enquanto não está todo mundo vacinado. A gente pode discutir mais para frente, mas vamos ter que voltar alguns alunos de forma com rodízio, né? Gradualmente, enquanto outros ficam nas suas casas. Isso é uma forma de ensino híbrido. Depois disso, quando tudo voltar ao normal, acho que também teremos alguns elementos de ensino híbrido, que é o professor como mediador do ensino presencial, mas os alunos, assim como os alunos já fazem suas lições de casa, né? Mas com mais atividades, mais trabalhos, mais pesquisa, mais acesso à tecnologia nas suas casas. Então, acho que sim, vamos adotar mais tecnologia e vamos ter mais ensino híbrido. Mas isso de forma alguma, e eu repito e friso muito isso, não pode substituir, não pode tirar nem uma hora a mais do ensino presencial da escola. A gente não pode... E tem gente que define, ah, não, é uma horinha por dia na escola e depois faz o resto em casa. De forma alguma. As pesquisas mostram que isso não é substituto. O ensino presencial, inclusive, a gente defende que tem que aumentar a carga horária nas escolas. Então, isso é muito importante de estabelecer aqui. Acho que a professora Maria Tereza voltou agora no celular. Ok, obrigada, Gabriel. Maria Tereza, por favor. Gente, tanto assunto, mas eu ouvi tudo, Gabriel. Era só... Você só não estava me ouvindo, aí mudei pelo celular agora. Parece que eu fiquei mais... Com o rosto mais cansado. A luz não me favoreceu nessa câmera, Ah, gente, eu estou aqui, voltei. Falando sobre essa possibilidade de ensino híbrido, Gabriel, sabe como a gente está chamando aqui em Londrina o nosso... Porque o ensino híbrido, ele tem uma estratégia estudada, com plataformas, então a gente não chama de ensino híbrido. Para o ano que vem, a gente está pensando, a gente está chamando de combinado. É um ensino combinado, ele tem uma parte presencial e uma parte com atividades. A gente está chamando assim porque nós ainda... Nós não podemos só ensino híbrido com as nossas crianças. Gente, são bebês, são crianças de um ano... Enfim, que ouvem os pais, que a gente manda para os pais. Então, ainda não dá para chamar. A gente está fazendo um combinado aqui em 2020, nós vamos fazer isso. Mas, com certeza, veio para ficar, Fernanda. Acho que essa é a pergunta. Eu sou... Eu, Maria Tereza, sou de uma geração que não estudei pelo computador. Eu ia na Barça, vocês se lembram disso. Volume 15. Volume 15 era o índice. Você ia lá, pesquisava, via o livro que estava, achava o livro. Eu não sou digital, eu sou totalmente analógica. Para eu estudar alguma coisa, eu tenho que anotar, grifa, texto. Caderninho, post-it. Eu sou assim. Imaginem essas crianças que estão vindo com 5, 6 anos de idade já na atividade remota. Eles vão voar. Quando eles estiverem na faculdade, não vai haver mais reuniões presenciais. Nós estamos educando a geração de uma nova forma. Então, isso vai realmente mudar. Voltando na questão lá, onde eu caí aqui, da lei, o Brasil tem um plano nacional de educação que foi construído numa conferência pelo que foram feitos pelo Brasil inteiro. Uma coisa muito bonita. E tem regras muito claras sobre o país que nós queremos. Foi um plano mesmo. Ele vence em 2024, em 2025, nos municípios. E tem estratégias muito importantes lá sobre qualidade, formação de professor, formação de aluno. Quando os alunos brasileiros têm que estar alfabetizados. Então, a gente já tem um acaboço legal muito bacana. O próprio Congresso Nacional deve, a Câmara Federal, eu sei que o Toto está trabalhando bastante nisso, regulamentar o Fundeb, o financiamento, só para vocês terem uma ideia do que é Fundeb. Londrina, o orçamento da educação em Londrina são 480 milhões para o ano de 2020. Desses 480 milhões, nós recebemos do Fundeb 189 milhões. Então, o Fundeb é fundamental, é o fundo que financia a educação. E o Fundeb manda o recurso de acordo com as matrículas. E aí, a gente pensa assim, uma criança de seis meses em uma creche que só pode ficar um professor para cada seis bebês, numa sala de ensino médio é um professor para cada 40 alunos, são vários professores. Então, como que financia isso? Qual é o valor, o futuro de ponderação para repassar esses recursos para os municípios? Então, essa discussão é super importante, porque, como eu dei o exemplo de Londrina, são 189 milhões que compõem o recurso da educação aqui na cidade. Então, nós não viveríamos sempre. Então, tem algumas coisas, sim, que o Brasil tem que avançar, acho que essa questão do financiamento é a mais importante, que nós estamos prestes a regulamentar, inclusive, fazendo um movimento nacional que é para o Congresso regulamentar logo isso, porque ele vence dia 31 de dezembro de 2020 e para ser repassado em 2021, precisa dessa lei. Então, eu acho que, no momento, a lei que a gente precisa é só essa, falar quanto vai pagar e como vai pagar, porque sem esse recurso nós não podemos ficar, os municípios. e no demais, a gente já tem um plano que a gente quer, é claro que a gente pode melhorar. É isso, gente, voltei e voltei com tudo. É isso aí. Maria Tereza, só para a gente fechar essa primeira rodada de questões, para você, quais são as perspectivas da educação pós-pandemia? Eu sei que fica tudo, é muito abrangente, muito incerto, mas para você, Maria Tereza, qual é a sua perspectiva? Bom, eu acredito que as pessoas, a educação, o modelo de educação estará melhor, porque a gente tem as famílias mais próximas, porque a gente está usando recursos que antes tinha muita resistência, porque a gente entendeu que o professor é fundamental, e porque a escola fez muita falta, então eu acredito que a gente consiga voltar com mais, um pouco mais de valorização, um pouco mais de inovação neste universo, principalmente aqui em Londrina, que a gente ficou muito próximo dos nossos alunos. Uma das coisas que eu mais me orgulho aqui é ter ouvido gente. Em Londrina, nós fizemos formulários do Google em todos os momentos, quando a gente começou a atividade, gente, é muito, peraí, vamos ouvir os pais, vamos ouvir os pais, não muda, muda que é muita lição, eu li pelo menos umas 40 mil respostas em formulários de Google, porque eu ouvi todo mundo, e a gente dividiu o grupo, cada um lia e fazia o resumo das respostas, o novinho de palavras, tudo que vocês possam imaginar, a gente ouviu muito as pessoas, então acho que a gente deve voltar com essa cultura de vamos ouvir as famílias, vamos trazer as famílias aqui, vamos entender porque não está dando certo, vamos arrumar, vamos ajustar, vamos ficar perto dos alunos, então a minha perspectiva é muito boa, eu sou super otimista, então há quem diga que meio poliana, meio romântica, mas enfim, eu sou, então eu acredito muito que nós voltaremos melhores, para essa expectativa, sobre essa perspectiva de escola. Muito bom, Gabriel? Bom, vamos lá, acho que de lições aqui da pandemia, acho que tem uma que a gente já falou bastante, que para quem não tinha clareza, acho que a pandemia deixou muito claro que a desigualdade é muito grande no setor educacional, isso precisa ser tratado com política pública específica para tratar desigualdade, então não adianta avançar na média, não adianta avançar os melhores alunos, porque senão a gente vai continuar deixando muita gente para trás, então acho que esse é um primeiro momento. A gente sabe que os efeitos da pandemia não vão ser todos atacados em 2021 e resolvidos em 2021, ainda devem durar um tempo, mas assim como Maria Tereza, eu tenho muito otimismo de que o setor educacional pode sair mais forte disso tudo que a gente está vivendo, com mais diálogo entre professores e secretaria, que em muitos locais era muito incipiente e agora foi fortalecido, entre as escolas e as famílias, entre as famílias e seus próprios filhos e os alunos, a própria vinda da tecnologia, a valorização dos professores, o entendimento de que ensinar é complexo, isso demanda muita formação, muito apoio pedagógico, o fortalecimento e o entendimento da força do currículo, que a Maria Tereza falou, a base nacional comum curricular trouxe um movimento de readequação de todos os currículos do país, está sendo fundamental num momento como esse de estabelecer quais são as aprendizagens essenciais para os estudantes em cada ano letivo, enfim, acho que tem um contexto geral de que a educação é muito importante, é preciso valorizar a educação, as políticas públicas do setor e muitos sistemas educacionais do Brasil sairão fortalecidos dessa crise sem a menor dúvida. Isso aí, encerramos então essa primeira parte do nosso debate, vamos agora para as questões do público, é com você, Maria Mortati. Sim, obrigada Fernanda, antes eu não posso deixar de registrar os primeiros aplausos a vocês, viu? Que foi... Uau! Essa gravação, hein, João? Essa gravação, esse vídeo aqui para nós vai ser mais aquele momento memorável, viu? Muito obrigada. Nossa, é tão impactante e tão instigante que nós recebemos aqui comentários dos participantes, agradeço novamente, eu vou ler rapidamente os comentários e as perguntas que nós temos aqui. O Ricardo Rutiliano Roque, que nos acompanha, cumprimenta a todos desde os santos, com votos de boa lávia ao João Escortesi e a todos vocês que participam. Márcio Simões também cumprimenta, o Mauro da Ipresnet também está aqui conosco mais uma vez, cumprimentando todos, o Galaxy A8 apareceu de novo, hein? Boa noite. O Márcio Simões cumprimenta, salvo engano, foi na fala da Maria Tereza, parabéns pela decisão coerente e corajosa, Eliaquim Batista, concordo contigo, Gabriel, belo discurso sobre a visão do Brasil. Márcio Simões, vale aqui destacar que a senhora Patrícia Cruz do Todos defendeu o retorno das aulas durante a pandemia, mesmo sem vacina, e que o senhor Caio Calegari, também do Todos, criticou o aumento do investimento público em educação a partir do novo Fundeb. independentemente disso, muito bom ouvir você, Gabriel. O Galaxy A8 ainda, interessante olhar esse olhar para as creches e primeira infância, mais um desafio da demanda. Ainda o Márcio Simões, que delícia de papo, sairei, mas a contra gosto. Boa noite. Perguntas agora. O Alexandre Ramalho Escortesi de Paula apresenta a seguinte pergunta. Dúvida. Podemos dizer objetivamente que o ensino público perdeu um ano letivo? Boa pergunta, hein, Alexandre? Caso sim, o que seria melhor? Todos fazerem novamente ou progressão adaptando o conteúdo para compensar a perda do ano letivo? Uau, essa é a grande pergunta, hein? A Cris cumprimenta a ambos pela excelente abordagem e faz uma outra pergunta. Então, eu vou fazer todas as que estão aqui, depois vamos selecionando para redistribuir para vocês, tá bem? A Cris, parabéns a ambos pela excelente abordagem e a pergunta, como aproveitar eventuais oportunidades para a educação sem contar com uma coordenação mínima do MEC? Essa foi a segunda. A terceira, do Eliakim Batista, gostaria de saber qual o apoio que foi dado aos professores no período de pandemia. Por exemplo, acesso à internet, falta de webcam ou celular, material didático, etc. E o Ricardo Rutiliano Roque, a ordem unida não é pedagógica tanto na aplicação de conteúdo sem respeito à individualidade de cada aluno quanto no trato com o ou a professor grato. E só mais uma quinta pergunta, agora que são duas, do Mauro e Presdete. Os alunos brasileiros têm disciplina para aprendizado individual, mesmo com ensino híbrido, e o professor consegue ensinar com essas características híbridas? Bem, eu li todas, se vocês quiserem agora, eu leio uma a uma para vocês organizarem as cinco, sete perguntas e responderem como vocês preferirem. Mesa, o que vocês preferem? Eu acho que, bom, já selecionaram as que vão responder? Eu marquei algumas, mas a gente sempre acaba falando de tudo. Posso falar, Fernanda? Posso. Depois de vocês quiserem, então eu relei algumas perguntas se esquecerem, mas vamos em frente, tá? Obrigada. Eu acho que essa questão do apoio aos professores, começando aí com uma das últimas perguntas, como que a gente fez no começo? Imediatamente que a gente ia começar, pouco antes de começarem as atividades remotas, a gente deu aos professores um chip de celular, então um número novo para que eles pudessem usar aquele chip para montar a sala de aula ali dentro, a gente dizia assim, esse era o termo que a gente usava. Mas a gente teve muita dificuldade, os nossos professores, algumas lojas da cidade perceberam isso, começaram a fazer promoção, promoção para o professor, comprar celular, notebook, câmera, a gente não tinha uma política estruturada para apoiar os professores, mas a gente fez agora uma pesquisa com eles para, como eu disse, em 2021, a gente ter alguma coisa, uma estrutura melhor, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, essa teve uma, essa foi uma grande dificuldade, assim, os professores também não têm uma estrutura para gravar em casa e a gente viu todas essas gambiarras pedagógicas que eu costumo dizer aqui, que é como eu estou agora, com uma caixa, um note em cima e o celular, como eu tive que trocar, está encostado na tela. Então, essas coisas, assim, que a gente vai ajeitando para fazer, os professores também fizeram e conseguiram. E aí, eu respondo a pergunta do Alexandre sobre o ano letivo perdido. Eu sempre que vou para a imprensa, falo isso, gente, o ano letivo não está perdido. As nossas crianças não podem ficar sem conteúdo, as nossas crianças não podem ficar sem atividade. A escola se aproximou tanto das famílias que alguns alunos, quando a gente começou a consulta pedagógica, alguns alunos foram, né, ser consultados e explicar porque eles não estavam fazendo. E aí, eu digo que nós tivemos que fazer um refiz. Sabe aquele refiz que faz de dívida? Quando tem dívida com o governo, com o IPTU, aí o governo lança um refiz, divide, tira juros, tira multa. a gente teve que fazer isso com algumas crianças, ó, esquece a lição que já foi, está perdoada aquela dívida, você vai começar o mundo novo. E uma diretora disse assim, que o menino pegou e falou assim, ah, mas só isso aqui eu vou fazer, aquilo que está lá em casa eu não vou fazer, não, então não precisa, começa. Então, nós tivemos, assim, ficamos muito surpresos porque nós conseguimos recuperar algumas crianças que sim, tinham abandonado o ano letivo. Então, o ano letivo não está perdido, a gente fez uma, existe até uma iniciativa que chama Mapa, Gabriel me ajuda, foco, oh meu Deus, esqueci. A do Reúna, é o Mapa de Foco de Aprendizagem. Mapa de Foco, isso, eu falei as duas palavras mesmo, que diz assim, ó, se eu tenho dez conteúdos, dez habilidades que aquela criança precisava. Agora, em tempos de pandemia, ela não vai conseguir as dez, ela vai conseguir três, sem um mediador que seja professor, com um adulto só mediando essa conversa. Então, ela consegue tantos, a gente focou no que a criança ia conseguir. Então, estamos redimensionando isso para o próximo ano. Para dar um exemplo claro, assim, simples, eu sempre digo isso para todo mundo. Se eram dez conteúdos, a gente diminuiu para três, quatro, cinco, dependendo da área do componente curricular. E aí, nos próximos anos, a gente não vai massacrar dando tudo que faltou. Em 2021, a gente vai diluir isso com atenção especial aos alunos do quarto ano, que o ano que vem estarão no quinto. Este ano, para os alunos do quinto ano, nós estamos chamando todos agora em dezembro na escola para uma avaliação, uma conversa, alinhamos já com a rede estadual que vai receber esses alunos no ano que vem para a gente entender como que nós vamos acompanhar o desenvolvimento desses alunos para que ninguém se perca. Então, assim, o anulativo está perdido? Não. Teve aprendizagem? Teve. Pesquisas mostram que crianças aprendem no ambiente familiar? Mostram que aprendem no ambiente familiar. não aprendem igual na sala de aula, como disse o Gabriel. Então, o que elas não aprenderam, nós vamos ter que dar conta nos próximos anos. Gabriel, gostaria de responder também a pergunta do Alexandre, por exemplo? Não, bom, estou super de acordo com a Maria Tereza. Depois, conforme for, eu posso adicionar mais pontos. Eu queria falar sobre outro assunto que surgiu aí, até dizendo de um posicionamento de todos que não está certo, que é sobre a volta às aulas, né? Acho que alguém comentou, ah, todos para a educação defendem a volta às aulas sem vacina. E esse é um debate super importante, então eu queria até agradecer quem fez a pergunta, porque ele é feito de forma muito superficial, geralmente, e o que a gente percebe é a maioria dos países, bom, ninguém tem vacina, o mundo não tem vacina, esse é um fato, não é que o Brasil não tem vacina, o mundo não tem vacina. E a maioria dos países voltou de alguma forma a alguma atividade presencial, né? Então, assim, só estou falando isso, não estou defendendo que tenha que voltar à aula amanhã, estou falando o seguinte, não dá para esperarmos a vacina para cogitarmos voltar às atividades presenciais, senão a gente só está falando de segundo semestre do ano que vem, porque essas vacinas que a gente está vendo as notícias positivas, elas são testadas em adultos e não em crianças e adolescentes. Então, assim, perspectiva de vacina para crianças e adolescentes para o fim do ano que vem. Então, quem defende só voltar à atividade quando tiver vacina, está falando de mais um ano sem atividade presencial, não é isso que o Tudis pela Educação defende. O que a gente percebe de vários países do mundo o que estão fazendo? Você tem que ponderar quais são os riscos epidemiológicos, ou seja, como que está a situação da pandemia no local e qual que é a condição da escola de oferecer alguma segurança em termos de distanciamento, em termos de higiene, de uso de máscara, de álcool gel e assim por diante, mas também temos que colocar na balança os riscos educacionais que a gente falou muito aqui, porque tem um prejuízo direto para cada um dos alunos do sistema educacional e para o país. A gente sabe que a importância da educação para o desenvolvimento do país. Então, pensa no futuro do país o quanto que os prejuízos educacionais de hoje não afetam. E os riscos que essas crianças estão tendo de proteção social, de estarem em ambientes tóxicos, de terem violência doméstica, de problemas de segurança alimentar, de pobreza. temos que botar tudo isso na balança. Não é só falar o seguinte, ah, se não tem vacina porque tem algum risco, então não vamos voltar. Não é bem assim. E ouvindo os especialistas em saúde, os epidemiologistas, o que eles indicam? Olha, existem territórios no Brasil hoje em que nem pensar em voltar às escolas, mas existem locais que é possível a gente ter um retorno seguro. É retornar todo mundo? Não. É retornar gradual, é fazer rodízio. Os professores que são de idade de risco ou têm situação de risco, assim como os alunos ficam afastados por um tempo. Então, tudo isso para falar. A gente precisa pensar em retornar às escolas assim que as autoridades de saúde permitirem. Isso precisa ser um debate. Não podemos entrar numa linha de esperar a vacina estar dada para toda a população brasileira para retornar às aulas. É um debate complexo, não dá para a gente se alongar tanto aqui, mas eu só queria passar essa mensagem que é um debate que precisa ser feito, precisa ser muito bem planejado, não é simples. Maria Tereza está aqui como secretária para provar que não é simples, mas é preciso ser feito e é preciso termos esse plano, alguma perspectiva de retorno às atividades presenciais. Vocês me permitem, é que enquanto você falava, o Ricardo fez um comentário que eu acho que é atinente à questão, se for o caso, você poderia comentá-lo agora? Ele diz assim, Ricardo Rutiliano Roque, meu neto estava em aula remota tanto em Paris quanto em São Paulo em escola francesa. Como confrontar essa realidade com o discurso liberal? Não sei se eu entendi a pergunta, Ricardo, o que seria o discurso liberal? Ricardo, quer fazer a pergunta oralmente? Por gentileza, Rodrigo, você pode abrir o som? Um minuto, Ricardo, por gentileza, para fazer a pergunta. Rodrigo? O liberal, boa noite, Gabriel. O liberal, para mim, é uma coisa mercadológica sem levar em conta ciência. Então, esse liberal é um termo progressista, talvez, até no campo político, mas eu acredito que seja mercadológico. Então, estou dizendo que a realidade é uma, a ciência dá suporte a essa realidade que eu citei e você está com um discurso liberal que eu acho que é mercadológico. Eu não encontrei exemplos, eu instiguei você a dar algum exemplo que dê suporte a isso. Obrigado. Bom, desculpa, Ricardo, eu não sei se eu entendi. O seu neto estava em aula remota em Paris e em São Paulo. Como confrontar essa realidade com o discurso liberal? Desculpa, eu prefiro, não sei se eu entendi. Na verdade, Ricardo, não sei se eu posso contribuir aqui, mas eu vou falar um pouco sobre a minha vontade como secretária de educação seria já ter iniciado um processo de retorno com parte dos alunos, pelo menos nos quintos anos. Nós temos 5 mil alunos no quinto ano e como eles mudam de etapa, mudam de escola, de professor, o ano que vem eu queria muito ter começado em outubro um revezamento com esses alunos. E aí o Ministério Público da Infância emitiu uma recomendação dizendo que eu tinha que cuidar dessas crianças porque elas sofrem violência, enfim, elas ficam em casa, elas estão enlouquecendo, tem muita gente doente e tudo mais. E aí o Ministério Público da Saúde emitiu uma recomendação para que eu não pensasse em nada nesse sentido. E aí o meu prefeito médico foi reeleito domingo com 68% dos votos, tem uma aprovação muito grande com as pessoas aqui e meu prefeito médico disse para mim escola nem pensar. agora em dezembro a gente deve voltar com os quintos anos alguma atividade mas a gente nunca deixou a escola fechada. Até porque se a gente não começar a fazer um movimento de olha as escolas os professores tem que ir a gente não consegue voltar nem em fevereiro nem em março seja como for. Não é fim de férias mesmo que a gente volte em fevereiro de alguma forma escalonada e aqui a gente tem um planejamento de 50% dos alunos do primeiro ao quinto ano com escalonamento semanal que diminui o fluxo das famílias aquela criança sai a semana inteira de casa na outra semana ela vai ficar na atividade remota e a gente gostaria muito assim do ponto de vista do que a gente vê que está perdendo que as crianças têm um prejuízo eu digo que elas aprendem mas não aprendem tudo e a gente gostaria de ter esse contato presencial com elas todos os dias então eu como secretária de educação já discuti muito sobre isso mas a questão de como tudo isso pode acontecer e como tudo isso pode impactar na ocupação do número de leitos e tudo mais não deixou meu prefeito nem queria me ouvir muitas vezes quando eu ia lá para falar que o prefeito deixa não vou falar sobre isso os alunos não vão voltar e acabou nós estamos vivendo pico e tudo mais me dava todos os argumentos então há necessidade da gente começar esse movimento porque assim gente imaginar que está todo mundo na rua aí você vê o fim de feriado todo mundo em todos os lugares as crianças na rua as crianças brincando em praças parques tudo que está liberado elas só não estão na escola então assim a gente precisa começar esse movimento essa discussão eu acredito Ricardo perdoe-me discordar da sua colocação mas não é mercadológica as crianças estão realmente precisando elas estão em todos os lugares menos na escola então acho que cabe uma reflexão aí de todo mundo sobre isso só complementar Tereza acho que agora entendi um pouco a pergunta eu não tinha nem entendido o que tinha a ver com o retorno às aulas assim vocês viveram uma situação em Londrina diferente do que outros locais estavam passando porque as ondas foram diferentes no país então você pega aqui em São Paulo você tem diferentes municípios e conversa com os epidemiologistas do Einstein dos melhores hospitais aqui do do estado muitos deles falam olha tem município já estão em situação que é possível voltar não voltar completo volta 15% dos alunos alunos das famílias mais pobres afasta os professores de risco mas começar um movimento que você falou começar um movimento tem outros lugares que nem pensar repito acho que assim a decisão é da saúde a decisão é da ciência se os médicos falarem que não pode voltar não pode voltar a gente não tem que forçar a barra mas se os médicos falarem olha já dá para começar a pensar eu acho que a gente tem que estar muito bem programado e planejado para fazer um retorno gradual com segurança muito bem só me permite Fernanda eu quero só perguntar a Cris e ao Eliakim que também fizeram perguntas se se sentem contemplados com as respostas ou se ainda gostariam de ouvir essas respostas e a Maria Esther acaba de trazer mais uma reflexão aqui uma pergunta as crianças precisam da escola e os pais podem assumir essa responsabilidade bom então com essa pergunta ele é aqui em Cris contemplados ou se sentem contemplados Maria Esther traz mais uma eu já estou avisando que nós estamos nos encaminhando para a finalização tá bem com a Fernanda depois então fiquem à vontade ele é aqui em Cris estou perguntando a vocês ok respondidos podemos passar para frente então vamos a pergunta da Maria Esther sim ele é aqui sim Maria Esther então as crianças precisam da escola e os pais podem assumir essa responsabilidade escolas particulares principalmente então fazemos dessa nossa última pergunta e vamos para o encerramento tá eu vou contar para vocês o que está acontecendo gente todas as perguntas que vocês estão fazendo aí não tem resposta são perguntas de um milhão nós estamos descobrindo como fazer tudo isso então vou contar para você o que está acontecendo aqui em Londrina Maria Esther a escola particular conseguiu o sindicato das escolas particulares conseguiu uma liminar para começar esse movimento de retorno e foi muito bacana porque está todo mundo com medo e as escolas particulares voltaram acho que faz uns 15 dias teve algumas que tiveram que ser fechadas ficaram fechadas nos últimos dias e algumas outras escolas estão fazendo assim a criança vai uma vez por semana mas foi tão impactante ouvir esse relato nós já estávamos fazendo isso todos os nossos alunos já estavam sendo consultados então a gente já tinha um movimento de criança indo para a escola encontrando o professor chorando mandando áudio que estava com saudade então a gente já começou já tem esse movimento e aqui em Londrina as escolas particulares começaram conseguiram se eliminar e eu estou muito impressionada o quanto a vida tem sido respeitada muitos alunos não querem voltar muitos alunos muitas famílias decidiram por voltar e é bem interessante esse movimento eu acho que os pais assumiram a responsabilidade as crianças estão indo de máscara as crianças estão levando o seu próprio lanche nessas escolas particulares daqui nas escolas municipais a gente serve um suquinho um leitinho quando a criança vai para a consulta só para só para dar uma saudade da escola mas é e tem esse movimento eu acho que os pais estão muito conscientes as crianças também parece que e elas estão aqui em Londrina estava bem restritivo as crianças não podiam entrar em shopping até 12 anos e liberou essa semana então é muito bacana porque as crianças estão respeitando muito acho que elas têm medo de proibir até para a escola então elas estão respeitando bastante acho que os pais estão bem conscientes está todo mundo muito consciente não foi um boom assim olha abriu a escola particular pode todo mundo não e é importante até para esse movimento de retorno de começado a gente ver tudo como nós vamos agir e entender todos os protocolos que precisam ser feitos é muito importante que isso volte a acontecer sim também defendo essa ideia do Gabriel pelo menos a gente dizer em fevereiro pode ser que a gente consiga voltar perfeito e aí só para fechar reforço aqui acho que o Ricardo mandou um outro comentário que eu concordo acho que o poder público precisa investir em equipar o quanto for possível os alunos seus domicílios para para ter uma educação em casa porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar eu falei aqui da vacina as perspectivas são para muito lá na frente por muito tempo a gente voltando em janeiro em fevereiro alguma atividade mas a gente sabe que por muito tempo os alunos não vão estar 100% na escola o tempo inteiro quanto mais a gente poder oferecer conectividade equipamentos materiais melhor isso não está sendo feito pela maioria dos municípios dos estados mas tem gente fazendo e é preciso Maria Tereza que falou do exemplo de Londrina é preciso aprender com esses exemplos e reforçar no debate público que isso é muito importante especialmente no momento que a gente vive hoje Muito obrigada Gabriel penso que os três já todos foram respondidos Fernanda passo a você então se tem mais alguma colocação ou podemos passar para frente para a próxima etapa Só para você Gabriel Maria Tereza mais alguma consideração acredito então fiz as anotações aqui muito obrigada por todas as palavras fiquei muito feliz e a meu ver a gente encerra então com a com a reflexão que me corrijam também né se eu estiver errada que é hora de então mais do que nunca de reforçar a função social da escola retomando os valores que constituem a educação e seus principais documentos norteadores né no caso constituição federal a lei de diretrizes e bases e a BNCC e que este momento também está nos mostrando que qualquer saber só se faz sentido se estiver ancorado em valores universais como direitos humanos empatia solidariedade e também se estiver conectado as necessidades reais das pessoas e de seus contextos foi o que eu aprendi com vocês essa noite e muito obrigada e então eu acho que encerramos Maria sim então muito obrigada Fernanda por essa etapa obrigada Gabriel Correia obrigada Maria Tereza Moraes nós ainda não encerramos agora nós vamos para o momento de sorteio da caneca comemorativa do grande evento do grupo editorial Escortesi o Rodrigo vai então proceder ao sorteio entre os presentes e eu recordo que assim que terminar o sorteio o sortudo ou a sortuda não deixe de colocar o seu endereço no chat para poder receber a caneca se não fica para a gente né João se não vier reclamar fica para a gente Rodrigo por gentileza ele está mostrando a caneca todos podem ver o objeto de desejo né João já vai ampliar aqui todo mundo quer uma caneca dessa como faz para ganhar tem que divulgar e participar quem participa aqui tem todas as chances de ganhar então Rodrigo por gentileza o sorteio vamos lá vou colocar aqui o sorteio na tela então esses são os nomes que estão participando do sorteio hoje estou rodando aqui então quem ganhou foi a Maria Esther Maria a sortuda da noite né Maria Esther muito bem então passo agora após o sorteio da caneca eu peço a vocês que estiverem aí aos participantes da mesa os convidados que se tiverem suas considerações finais a fazer fiquem à vontade temos mais alguns minutos para vocês encerrarem para depois nós encaminhamos o encerramento total da mesa certo gente muito obrigada pelo papo é muito bom falar de educação falar de está acontecendo e enfim compartilhar esse momento com vocês com Gabriel muito obrigada Fernanda Maria João enfim só agradecimento muito bom falar contar o que a gente faz aqui obrigada eu também queria só agradecer o convite sempre bom falar com pessoas mais sabidas que você né então aprendi bastante tanto com as discussões aqui debates com Maria Tereza com Fernanda mas também com as perguntas de quem participou falar reforçar um ponto que Maria Tereza trouxe a gente não sabe muita coisa está aprendendo muita coisa no setor educacional é uma novidade para todo mundo mas por isso que é tão importante esse tipo de evento para a gente continuar debatendo e aí a gente vai crescendo aprendendo e reforçando aí as políticas públicas de educação para o nosso país obrigado pelo convite gente muito obrigada grande noite hein Maria aqui é só emoção viu Fernanda eu disse lá Fernanda hoje é só emoção muito feliz por estar aqui hoje fique à vontade mais alguma palavra fique à vontade não ok bem então da minha parte agora antes de passar ao nosso anfitrião da minha parte eu devo dizer que foi mais uma noite emocionante uma noite em que aprendemos né e para nós que estamos eu não posso ficar muito emocionada né o João já sabe o que eu falei para ele para nós que estamos acompanhando desde a primeira né o João os participantes que estão aqui nós temos visto como esses temas são importantes como um complementa o outro nós estamos falando aqui dos temas que são pertinentes à vida de todos nós à vida do do país à vida dos brasileiros das crianças à leitura ao livro todos os temas fundamentais e a mesa hoje fez uma síntese tão importante porque a educação é síntese né eu fiquei quietinha aqui não pude falar muito embora seja a minha área fiquei tentada mas não não disse nada mas uma hora a gente volta a conversar porque viu João é mais um assunto que precisa ter continuidade nós tivemos apenas um aperitivo aqui como todas as mesas têm sido e essa foi belíssima foi emocionante é a vida de todos nós que está em jogo quando se fala em educação da minha parte um agradecimento imenso e posso dizer a vocês uma esperança muito grande de ver as novas gerações como vocês não apenas empenhadas mas com um conhecimento que nasce não apenas do estudo mas nasce de uma vivência real vocês falam com alma vocês falam daquilo que vocês vivem chega né João porque senão eu vou ficar emocionada demais e vou ultrapassar o tempo isso é só para dizer do meu agradecimento a vocês por esta noite memorável e convidar vocês e todos os que estão presentes a participarem da mesa também de amanhã a mesa 7 o negócio do livro no Brasil vejam como os temas se complementam com também os nossos ilustres convidados que estarão aqui para debater e participarem até o dia 12 de dezembro 11 de dezembro das 12 mesas que teremos aqui muito obrigada a vocês muito obrigada a esses companheiros participantes que estão aqui todos os dias muito obrigada claro ao João Escortes o nosso anfitrião que nos proporciona esse encontro nesta festa e para antes de encerrar eu passo a palavra ao anfitrião para suas considerações finais muito obrigada João Maria estou vendo que você gostou das mesas né gente muito obrigado muito boa noite nós estamos devagarzinho montando um verdadeiro time né os assuntos são muitos e é muito bacana a gente discutir esse é polêmico esse não tem fim eu sou muito amigo do Gabriel eu conheço há muitos anos e sempre que a gente se encontra a gente conversa sobre esse assunto a gente vai embora e ainda com a certeza de que não esgotou né porque é assim mesmo é um grande aprendizado a Maria Tereza eu conheci hoje Maria Tereza muita clareza no que você me fala muito obrigado viu muito obrigado e a Fernanda Cole que foi uma grande surpresa eu conheço a Fernanda há pouco tempo é nossa autora né é uma infanticida né como eu digo e Fernanda parabéns eu volto para outras mesas a minha casa está aberta para vocês e para todos gente muito obrigado microfone está aberto abram os seus micro desculpa se eu interrompi achei que parabéns 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 a todos foi maravilhoso muito bom foi ótimo muito bom 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 Obrigado.